Música Nesta demonstração usaremos um laser, um anteparo branco fixado a um suporte e um aparato feito com fitas de aço flexível com espelhos acoplados afixados numa base de madeira. Começaremos ligando o laser e visualizando o feixe de luz verde. Em seguida, aproximaremos as aças de aço flexível montadas na base de madeira, que podem oscilar tanto na direção vertical como na horizontal. Música Quando posicionamos o sistema de forma que a luz do laser incida num dos espelhos e reflita seguindo para o outro espelho, até chegar ao anteparo, podemos vibrar o primeiro espelho e ver o ponto de luz oscilando na direção horizontal, seguindo a vibração da haste. Se deixarmos este espelho parado e vibrarmos o outro espelho, veremos que o ponto de luz oscila na direção vertical. Agora, se oscilarmos as duas hastes simultaneamente, teremos os dois movimentos combinados, gerando figuras que são a composição da oscilação vertical com a horizontal. Música Estas figuras são chamadas de figuras de Lissajus, em homenagem ao cientista francês. Dependendo da relação entre as frequências de vibração, dos modos de vibração e da diferença de fases entre elas, podemos obter diversos tipos de figuras. Essas frequências podem ser ligeiramente alteradas, por exemplo, ao se mudar os pesos nas hastes deste aparato, como podemos observar no vídeo. Abertura 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 Abertura